É a primeira edição, eu quero ouvir só papo reto Batalha do céu aberto, batalha do céu aberto É a primeira edição, eu quero ouvir só papo reto Batalha do céu aberto, batalha do céu aberto Vamos pra final, tá ligado? Então, quem tá na final é o nosso mano do rock E nossa menina de vilzinha, tá ligado? O vídeo vai ser do que tem a grafinha, ó Alguns MC não levam a sério Por isso eu falo na tua cara, tu é horroroso Alguns MC não levam a sério Alguns MC acham que rap, meu parceiro, é sempre um jogo Mas não é assim que acontece Tudo bem, parceiro, agora entenda que rimando eu tô ágil É tipo jogo, por isso eu te quebro Por isso que agora eu vou tocar no seu ponto frágil Eu vou tocar no seu ponto frágil, sabe por que, mano? Você tá ligado, manda aqui no R.E.P O ponto frágil é você bater de frente e ficar com medo Porque sabe que tem o mais informação que você Você até fica meio assim Tudo bem, meu mano, agora é seu fim Tudo bem, não importa, meu parceiro, eu já tô feliz Só de tá batalhando aqui no free Mas tudo bem, eu vou continuar na construção Sempre demonstrando a minha ação Independente, amigo, a devil já chega demonstrando Meu parceiro, independente da situação Do rock traz a ideia de resposta aqui ao estouro A devilzinha até falou que o rap não é o jogo Você sabe quem é sem segredo, o jogo inverteu Tipo um tabuleiro de xadrez, os pretos começam primeiro Então, por isso que tomo até na final Você sabe que fazendo é algo surreal Até porque você sabe que essa informação Contra a segregação, mas afinal que faz a miscigenação Isso é Brasil Por isso que eu falo a ideia não caiu Por isso que eu falo agora eu tomo até estomazil Sua rima me dasia, você só fala hipocrisia Então você sabe que eu prefiro caneta e não fuzil Então, como é que eu vou fazendo tudo de freestyle Você falou agora um bagulho de detalhe Eu não suporto, até o seu ataque Sabe que é sem calma Foda-se o corpo porque eu tô rimando em alma Então a gente trabalha em detalhe Eu faço psicografia quando o do rock rima Porque você sabe que você só desanima E o do rock vem chegando agora Eu te ganho roda e te dei aula de rima Então, barulho pra batalha, rapaziada Do meu lado esquerdo do rock Do meu lado direito, devilzinha Quem acha que foi do vizinho, faz barulho, rapaziada É isso aí de merecer ninguém Quem acha que foi do rock, faz barulho É isso, um a zero pro do rock Batalha no Parapaz, sai nesse aqui da show Tipo o Papai Noel Do rock que é lírico Pra você eu trago um ataque que é cítrico Até porque meu conteúdo que é empírico Eu lembro no seu ataque, você falou que eu não aguento um embate físico Mas tá tranquilo, uma coisa que eu te explico Até porque na rima eu virei analista Só que você fala merda que sai da sua garganta Hoje eu sou o MC, eu tô rinolaringologista Então eu toquei essa parada como eu faço Até porque isso que é o compasso Mas você sabe que agora o freestyle é que é na poesia Na real você tá morrendo, eu preciso de endocrinologia Então eu tenho que ensinar um pouco de medicina Até porque o do rock é tipo a vacina Você sabe que eu já topo sem anticorpos Mas claro que é vacina Porque hoje eu vim pra ser a felicilina Então eu toquei essa parada, pô, te fode Você falou nada, um bagulho e eu sou do rock Tô falando de sangue, eu tô falando de rima Mas você sabe que agora eu falo de hemoglobina É claro que é hemoglobina Na minha energia da mitocôndria ou do rock Tá virando hemoglobina Tipo um problema aqui na minha frente Problema, tudo bem, passa Você até falou na base de hemoglobina Por isso hoje falta proteína Nas suas hemácias, tiozão Você não entende referência avançada Por isso eu tô envolvido na treta Brasil, país da miscigenação Veio através do estupro de mulheres pretas Por isso, meu mano, que eu demonstro minha essência Por isso, parceiro que é deve agora não tá propagando Segregando nunca, mano, propagando violência Mano, vamos até que continuar Por isso, parceiro que eu vou representar Independente da situação Entenda que no beat, meu amigo, aqui ninguém vai me calar Tudo bem, sem preto e branco Olha só, rimando, você é freguês Mano, você não passa de um cuzão Preto e branco, xadrez Vira o contrário, você é só um mero peão Caralho Pode ser assim rapidinho Então, é isso, rapaziada Tercerou 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 Eu tô perto da batalha Longe dos problemas Lima pras crianças Bala no sistema Vem, eu Avalio, mano Agora na base o seu vulgo Ok Por isso, parceiro, você tá ligado Tá tipo ácido Te chamo de limão Já que seu vulgo é do rock Vou puxar referência que é avançada Já que, mano, é do rock Sou devilzinha Devil Sim, mais demon Mais demon, mais daemon Cê sabe que sua rima aqui é tola Na rima é improvisada Na real, eu sei que diamond Em inglês, significa até fada Mas cê falou de ácido De limão Cê sabe que rimando agora Vou ser lamentável É claro que o do rock Que é mais químico Só que hoje eu hidrogênio Teu limão e transformo água a potável Olha só, meu mano Você tá ligado Mas eu demonstro na ração A sua rima até foi legal Sendo que você falou um pouco Na sua adquirição Tudo bem, meu mano Você tá ligado Mas agora no beat Você só se rebaixa Pode botar beat De trap boom Back boom Box, mano Você não encaixa Não encaixa no beat Vamos impedir essa parada Tudo que você falou aí Eu sei que é um monte de rima monjada Até porque o do rock Quando rima Você sabe É consciência Ele tem ideia Na real Não importa encaixar no beat É conteúdo na mente da plateia É coisa que você não passa Pois quando eu analiso de longe Vê que você é uma farta Tudo bem, mano Agora rimando Aqui você está estético Já que é conteúdo Eu sou tipo Sócrates Pode mexer no seu próprio método dialético Isso pode ser verdade Mas sabe que é improvisação Só que Sócrates pode ser até ficção Você já leu? Pode ser um personagem de Platão Isso que você tem que entender Que isso é prático Na real você não é Sócrates Você é a terraplanista Com seu pensamento aristocrático Realmente, Platão Por isso fazer agora Eu sou pistaneira Hoje você vai ficar dentro Da caverna única Quando é que você vai ver Meu mano É a porra da fogueira Coisa que você não compreende Olha só meu mano Agora aqui você não lombra Você só vai ver a fogueira Pois a débil Na sua frente É a própria sombra Não tenho fogueira Até porque o do rock Quando rima Já responde seu ataque Até porque você sabe Que eu faço a fogueira Hoje eu vim pra chustaneia No e-fone do Donald Dark Então A parada que eu ia dizer Sabe que essa é a informação Hoje não tem fogo Não vai ter caixa bruxa Porque o do rock Vem rimando aqui Contra a inquisição Caralho É isso rapaziada Barulho pra batalha Olha barulho pro meu mano Tem HP rapaziada Até o final Melhor é bravo É isso rapaziada É isso do meu lado direito Devilzinha Do meu lado esquerdo Do rock Quem faz barulho pra um Não faz barulho pra outro Quem faz barulho pra outro Não faz barulho pra um Então Quem acha que foi Devilzinha Faz barulho rapaziada Sem desmerecer ninguém Quem acha que foi Mano do rock Faz barulho Então É isso Então rapaziada É isso Respira e vai Então rapaziada Final de mais uma fase Muito obrigado aí Vou agradecer o apoio aqui É Batatas Yashua Koala Barbeiro Delícias Laura Duarte Cook Tá ligado E rapaziada É Se inscreve lá Assina o sininho Tá ligado Mano E é isso Agradecer também Tá ligado Todos que estão aqui Muito obrigado Ooooooo Batalha do céu é aberto Batalha do céu é aberto Ooooooo É a primeira edição Quero ouvir só papo reto Batalha do céu é aberto Batalha do céu é aberto É a primeira edição Quero ouvir só papo reto Batalha do céu é aberto